Se tivesse que falar Da grandeza do amor Teria de contar do amor de Deus Que levou Jesus à cruz Pra sofrer em meu lugar O amor é mais do que a fé Maior que a esperança É o perfeito dom de Deus Sem amor De quem me segue dar Seria como o som do ferrocínio a ressoar O amor é sofredor Ele é paciente e bom Os dons de Deus um dia passarão Mas o seu divino amor Para sempre viverá O amor é mais do que a fé Maior que a esperança É o perfeito dom de Deus Sem amor Sem amor De quem me segue dar Seria como o som do ferrocínio a ressoar O amor é mais do que a fé É o perfeito dom de Deus Sem amor O amor é mais do que a fé O amor é mais do que a fé Maior que a esperança É o perfeito dom de Deus Sem amor De quem me segue dar Seria como o som do ferrocínio a ressoar Seria como o som do ferrocínio a ressoar Seria como o som do ferrocínio a ressoar O som do ferrocínio a ressoar